Salve, salve rapaziada! Como que vocês estão? Tudo tranquilo? E hoje eu vou trazer pra vocês aqui um mega unboxing de vários e vários produtos que eu comprei aqui no AliExpress Comprei aqui mesmo no Brasil, como na Kabum, aqui também na Terabyte, loja também da Amazon Então são diversos produtos, a maioria desses produtos aqui, moçada, chegou aqui pra mim já tem aqui alguns dias Porém eu não tenho tanto tempo pra poder tá fazendo aqui o review de cada produto individual E pra não passar muito dos dias ali que eu recebi o produto e fiz ali o teste Eu resolvi fazer um mega unboxing aqui pra poder abrir e mostrar pra vocês todos os produtos que chegou aqui pra mim Eu não vou tá fazendo aqui um vídeo específico só sobre cada produto Eu vou mostrar aqui bem básico e bem rápido também sobre todos esses produtos que estão aqui na mesa Só pra mim poder verificar ali se todos os produtos veio corretamente Como vocês podem observar, eu já até comecei aqui a abrir algum desses produtos Como por exemplo, né, eu peguei aqui uma plaquinha de vídeo no AliExpress, modelo aqui da Mongol Acho que é isso mesmo que fala, né? É uma RX 470, tá moçada? Essa placa de vídeo eu já até testei ela aqui Ela está em teste aqui ainda Eu vou tá fazendo aqui um vídeo só sobre ela mais pra frente É uma plaquinha de vídeo ali de 4GB, RX 470 da Mongol De um fã, é uma plaquinha de vídeo ali bem quentinha Porém ela está funcionando perfeitamente Não apresentou aqui nenhum defeito, já tem uma semana que eu estou testando ela aqui Depois eu vou tá fazendo um vídeo só sobre ela pra vocês E pretendo abrir ela e fazer um comparativo também com essa outra placa de vídeo aqui Que é uma RX 560 É uma placa de vídeo que eu peguei aqui num negócio Foi uma placa de vídeo usada, tá? E eu vou tá abrindo e comparando ali os chips e as situações ali das memórias Daquela placa de vídeo com essa outra placa de vídeo Comprei aqui também um Hercule, moçada Um Hercule ali de 12cm, bem baratinho mesmo Coisa de R$50, bem bacana Em breve eu vou tá fazendo aqui um vídeo só sobre ele também Essa outra aqui também da Yongol Não sei exatamente como pronuncia, mas eu acho que é isso Yongol Essa daqui então é uma fã R12 Pro remarcada por essa marca aqui, Yongol E olha só, ela traz informação de 54 de CFM E a Aigo que tem o mesmo modelo diz ter 74 Em breve eu vou tá fazendo aqui o teste também e jogar para a nossa planilha E vamos ver quanto de CFM real tem este fã Comprei aqui também, moçada, vários SSD SSD aqui de 480GB, de 128GB Aqui um outro NVMe também, né? De 128GB Dessa outra marca aqui também, Valhan, de 120GB São todos SSDs da China, né? São bem baratinhos ali mesmo Na maioria dos casos acaba compensando muito Porém, se você for utilizar para o seu sistema operacional Eu não recomendo Eu sempre recomendo ali que você pegue ali marcas de melhores qualidades Como o WD, como o Kingston e outras marcas que tem no mercado também Como a Data Que são marcas mais renomadas Que tem mais confianças ali Para você estar deixando ali o seu sistema operacional nesses SSD Memória RAM também, aquelas memórias da Asgard, né? São essas memórias aqui bem baratinhas Eu sempre tenho postado promoções dessas memórias São uma das mais baratas que tem aí no Aliexpress Com boa compatibilidade Os nossos famosos dragões chineses, né moçada? Os verdadeiros íons, né? São todos os íons ali que eu comprei na fase de 40, 50 reais, né? Que é o modelo ali 2666 V3 São processadorzinho ali de servidores Que tem um custo-benefício até bem bacana Para quem quer montar aí um setup secundário Um setup aí bem baratinho Esses processadores ainda dão conta do recado aí Para vocês jogarem aí praticamente todos os jogos Com uma taxa de FPS bem aceitável Comprei aqui alguns fãs também, moçada Em breve vou estar fazendo aqui o review de cada unidade dessa daqui Fãs que eu comprei aqui mesmo no Brasil Fã da PCIES Excelente fã aqui também Fãzinha também menor, né moçada? De 90 centímetros Fã aqui da Teuce Eu tenho trago vários fãs também dessa marca Teuce aqui Bem bacana Tem uma outra nessa caixa preta aqui também, moçada Aqui eu vou estar mostrando para vocês aí em breve É uma fã de 3000 de RPM De ultra performance E aqui nessas outras caixinhas, né? Essa daqui eu acabei tirando ela também É um Watercooler aqui de 240mm Da Raizemold Todas essas produtos que eu trago aqui São produtos que eu compro com o meu próprio dinheiro Seja para o meu próprio uso Ou para revenda Ou para amigos também E esse Watercooler aqui eu comprei ele bem baratinho mesmo Foi cerca de 140 reais E o objetivo é testar ele E testar essas fãs aqui para vocês Comprei aqui alguns adaptadores também São adaptadores daqueles PCI, né? Onde você consegue ligar ali SSD NVMe no X1 Esse aqui é um adaptador de rede Aqui também produtos na Amazon Teve um evento também da Amazon recente aí Eu comprei uma Lexi Com preço ali bem baratinho mesmo Em breve eu vou estar fazendo aqui o vídeo só sobre ela E aqui tem vários outros produtos que eu comprei Esse aqui eu nem sei o que é, moçada Eles embalou muito bem embalado ali Ah, moçada, é um Steam Deck De botões ali para você poder programar ali os botões no seu computador Moçada, esse aqui é muito top, tá? Olha só que bacana Esse aqui é um adaptador, moçada RGB conversor Que ele converte ali a saída 12V 4 pinos RGB da sua placa mãe Para uma saída 5V 3 pinos Em breve eu vou estar fazendo aqui um vídeo só sobre ele Mas já te adianto para vocês aí Que estão pensando em comprar um conversor desse Ele não vale a pena Esse aqui é um cooler box, moçada Um cooler box ali bem básico Bem simples mesmo Para poder estar utilizando ali em placas mães de zion, né? Que joga o ar ali para baixo Vamos ver se isso aqui presta, né, moçada? Eu acho que ele é bem, bem básico mesmo Aqui dentro da caixinha também veio mais alguns outros produtos Como, por exemplo, né? Essa fan aqui da Pado, né? Ela é a mesma lá da Ego também Modelo P16 Em breve eu vou estar fazendo aqui um review só sobre ele Aqui veio mais outra fan, moçada Eu comprei ali diversos fans Para poder estar testando aí para vocês E o modelo ali LJ4 Pro Eita, essa daqui levou uma burduada, hein? Olha só, moçada Que bacana É um cooler ali bem básico também De 6 hitpipes AG300 Da Deepcool Um cooler ali bem bacaninho Mais básico um pouco da Deepcool Mas que promete ser bem eficiente Essa outra aqui veio toda amassada Olha só, moçada Essa aqui não valeu a pena não, hein? É uma telinha para poder estar colocando ali no computador, né? Para evitar que entre um pouco ali de poeira Mas acho que eu vou precisar de um ferro de passar, né? Olha só Veio toda amarrotada, toda amassada ali Eu comprei uma também de apenas uma unidade Na verdade essa daqui eu comprei, moçada Para poder fazer teste em fãs E ver o quanto que uma telinha dessa Influencia no Airflow Utilizando ali as fans Fãs mais comuns aí, beleza? É, essa daqui é uma lâmpada, né? Não sei se ela vai vir inteira, né? Porque ela está bem amassada ali Uma lâmpada Simplesmente isso Tem um ganchinho aqui para poder pendurar Tem um lugar aqui onde recarrega ela E ela tem E ela tem aqui um tom mais claro Mais escuro um pouquinho E um pisca-pisca ali Certinho Veio aqui o cabinho também Nessa outra caixa aqui Veio mais um pouco de coisas, né? Mais uma fan R12 Pro Essa daqui realmente é da Aigo Então, moçada A maioria desses produtos Que eu estou mostrando para vocês aqui Eu comprei naqueles kits lá Onde você consegue comprar uns produtos Bem baratinho mesmo Veio outra fan aqui da Aigo Veio aqui também Moçada É uma lâmpada ali Bem bonitinha De uma estrelinha E um interruptor ali Inteligente Mais uma fan, né moçada? Dessa aqui também Da marca Upsire Modelo UF1 Prism 4 Pro Essa paradinha aqui De colocar em cima de monitores Essa aqui também é uma barra de LED Para poder colocar ali Para clarear aí Onde você quiser Esse trem pesado aqui Moçada Moçada É uma fita asmétrica, né? De 10 metros Pesada, tá? Olha só Eita Isso é para medir os tamanhos ali Dos gabinetes, moçada Tem uns gabinetes para fazer review para vocês aí 10 metros Bastante treino ali Um sargento Na verdade é um mini sargento Ou moça, né? Cada uma A pessoa conhece isso aqui no nome De um lugar Onde você prende ali na mesa E prende ali Para poder fazer ali uma Uma gambiarra de alguma coisa ali Bem pequenininha Vale nada também Esse aqui é um selinho para parafuso, né? Se você fez ali uma manutenção na placa de vídeo Ou em algum computador Em alguma coisa E quer botar um selinho ali no parafuso É isso aqui então Eu comprei aqui uma etiquetinha Com várias etiquetinhas E aqui, moçada Nessa outra embalagem aqui Nada mais, nada menos São memórias DDR5 Comprada no AliExpress Olha só que top, moçada Eu já comprei uma dessa daqui Da Ruivinha Onde tem ali tipo uns cristais aqui por cima Essa daqui o RGB é toda lisa Assim dessa forma 16 GB DDR5 6.400 de frequência São excelentes custos-benefício ali De memórias RAM DDR5 no AliExpress Lembrando que com a taxa do amor aí Acaba saindo um pouco mais caro Mas mesmo assim Ainda está mais barato Do que se fosse comprar aqui no Brasil E nessa caixinha aqui Muito bem embalada, moçada É um Ruby USB Para você colocar aí no seu computador Onde tem ali várias Várias conexões ali USB 3.0 Ele possui fonte também De alimentação, tá moçada? Olha só que interessante Tem uma fonte ali Tem o cabo ali certinho também Para você poder estar ligando No computador No USB ali 3.0 E ele tem dois USB aqui no vermelho Que é para carregamento Então para você que precisa de vários USB Isso aqui é um excelente custo-benefício Agora essa outra embaladinha Olha só moçada Vocês conhecem isso aqui? Esse eu vou ter que mostrar para vocês Porque eu estou curioso para ver também Como que ele funciona Olha só Quem conhece isso aqui? Ele não vê aqui a cola dupla face Mas moçada Isso aqui dá para vocês colocarem Ele sei lá Em algum lugar aí Vocês apertam ele aqui por baixo Ele faz um barulhinho Você aperta de novo Ele apaga E faz o barulhinho ali do Mario Né moçada? Quem já jogou aí? Veio o carregador também Nessa outra caixinha aqui Uma outra fan Tá moçada? Essa fan aqui É um dos melhores custo-benefício Que nós temos aí hoje No mercado Que são as fans da Fantec Essa daqui é um modelo branco Com ARGB Isso mesmo É uma fan ali Com RGB bem bacana Da Fantec Que é o modelo M25 Ela tem aqui as conexões certinhas É um excelente custo-benefício também Por causa do desempenho que ela traz Essa daqui já foi uma placa Wi-Fi Wi-Fi 6, tá moçada? Tem a anteninha dela aqui certinha E Bluetooth, né? Onde você liga ali no X1 Da sua placa mãe E você vai ter Wi-Fi 6 E Bluetooth ali no seu computador Foi bem baratinho também Coisa de menos de 100 reais Essa plaquinha aqui, tá moçada? E esse aqui Olha só moçada Esse Aircooler aqui B40S Dick É um Aircooler ali Que promete ser muito, muito top Ele é semelhante Com aqueles Deepcooler Que tem uma telinha aqui Em frente ao Aircooler Bem, bem bacana mesmo Em breve eu vou estar fazendo aqui Um vídeo só sobre ele E essa daqui Pra quem conhece já Essa caixinha, né moçada? Interestelar V2 Essa daqui é a melhor Unifam que vocês podem estar comprando Aí no AliExpress Esse modelo Interestelar Da Junkelopard Ele tem as efeitos RGB individuais Muito semelhante ali Com as fãs da linha ali Inclusive tem o modelo também Interestelar SE Que eu tenho vídeo aqui no canal também São excelentes fãs Unifans E nessa caixa aqui Da Cabo moçada Eu comprei ali fonte A fonte de 650 watts ali 80 plus bronze Da MSI É uma fonte ali Que tem um ótimo custo-benefício Pra quem tá montando Um setup mediano Pra mais fraco Ela possui ali O selo 80 plus bronze E 5 anos de garantia E me custou ali Próximo de 250 reais Eu sempre tenho postado ali Promoções Dessas fontes aqui No Kaboom Pra quem ainda não acompanha O grupo lá Entra lá no grupo Porque eu tô sempre postando lá Os cupons E as promoções ali Tanto de lojas No AliExpress Quanto lojas aqui no BR E esse aqui moçada É aquele teclado Top zero Que teve aí recente É um teclado ali mecânico Que tem uma telinha aqui Bem bacana aqui também Em breve vou tá fazendo aqui Um vídeo review Só sobre ele Nessa caixinha aqui Nessa sacola da Terabyte É uma placa-mãe ali Uma Biostar B550M Momboard Uma placa-mãe ali Bem pequenininha Vou mostrar pra vocês aqui Rapidão como que ela veio Aqui a caixinha dela Veio tudo certinho Veio o CD de instalação E essa placa-mãe aqui moçada Eu paguei ele bem bem barato Mesmo nela Que eu comprei ela Junto com o processador 5500M Ela estava na promoção ali E ela estava saindo bem barata Junto com aquele processador 5500M Aí moçada Chaveirinho Esse aqui é um chaveirinho Bem bacana ali moçada Que vocês podem estar de presente Para os outros Pode também colocar como enfeite No seu gabinete Eu utilizo dois Homem-Aranha Aqui no meu computador É bem semelhante a esse É bem baratinho também Muito bacana Esses chaveirinhos aqui E esse monte de pecinha aqui moçada É um suporte para a placa de vídeo Praticamente invisível Você não vai enxergar ele Você não vai ver ele Porque você parafusa ele diretamente Na placa mãe Ele fica assim dessa forma Você parafusa ali Naqueles parafusos Que prende a placa mãe Ele vem só uma parte aqui sim Com uma borrachinha na ponta Para poder apoiar ali A placa de vídeo Para sua placa de vídeo Não empenar Mais uma fan AR12 Pro É uma das melhores fans Em questão custo-benefício Tá moçada Porém Como vocês já sabem O efeito RGB dela É apenas assim Em círculo dessa forma Não é unifan E também não possui ela reversa E agora são três placas mães Né moçada Vamos ver qual placa mãe Que é essa Que não podia faltar né Já que veio processadorzinho Não podia faltar Placa mãe para Zil Isso aí Para os amantes aí De placa mãezinho né De processadorzinho Tá aqui então A placa mãe Esse modelinho aqui É bem bacana Porque ele conta com Dois NVMe Tem uma fase de alimentação Aqui com dissipadorzinho Até bem bacana também E em breve Vou estar testando Para vocês aí Até mesmo esses kits Baratinhos assim De Zil moçada O governo não perdoou né Hoje em dia Está bem bem caro aí Devido aos impostos Essa daqui é mais uma Placa mãe de Zil né É a mesma placa mãe Da outra né Ela possui aqui também Dois NVMe Porém ela tem um modelo Que é um pouquinho diferente Que ela tem dois X16 aqui um pouco maior X16 aqui um pouco maior Mas basicamente É a mesma placa mãe E aí Vocês é usuário de Zil Ou não Vocês curtem Ou não curtem aí Os processadores Placa mães de Zil Eu não tenho costume Muito de fazer conteúdo Só sobre Zil Aqui no meu canal Mas eu compro Eu compro essas placas mães Aqui Compre esses processadores Eu vendo eles também Geralmente tem um custo benefício Bem bacana aí Para quem está montando Um setup mais custo benefício E terminando aqui por último né Mais uma placa mãe de Zil Né moçada Essa placa mãe aqui É uma das mais tops Que tem no mercado hoje Eu comprei ela Antes das novas taxas aí Consegui comprar ela Abaixo dos 50 dólares lá E pagar um valor ali Muito bacana Nessa placa mãe É um modelo O PR9 Pro Que possui ali Um ventiladorzinho No VRM Que é exatamente Esse modelo Ele possui aqui Um dissipador No VRM ali Para poder ajudar A refrigerar ali As fases de alimentação Dessas placas mães Porque como você já sabe né Essa placa mãe ali Ela esquenta bastante Ali na questão Das fases de alimentação Por causa do processador Mas e aí Vocês curtiram Ou não curtiram E provavelmente Eu vou estar deixando Essa placa mãe aqui no canal Para poder fazer testes De Zil Aí futuramente Beleza E aí Eu quero saber agora de vocês Qual produto desse Vocês estão mais curiosos Para saber E ver aí um review sincero E qual você quer ver aqui O review primeiro também Eu vou estar fazendo Um review aí aos poucos Moçada Como vocês já sabem Eu trabalho Aqui o meu serviço A vida é muito corrida né Então devagarzinho Eu vou estar fazendo aí Os vídeos E mostrando para vocês aí Todo o passo a passo ali De como instalar Como configurar E fazer os comparativos Para vocês aí Beleza Valeu Não se esqueça De deixar seu like Se você ainda não deixou Se inscreva no canal também Se você não é inscrito Valeu E até o próximo vídeo